Por exemplo, aí pergunto para os dois, você na direção e você como ator, se chega um ator, uma atriz, enfim, que tá ali com o ego muito, sabe, eu sou, por algum motivo, eu sou a mais foda daqui, e aí agora você vai fazer, sabe, como é que vocês lidam, como é que faz para o ator, algum outro ator, né, um colega de elenco, para se ajudar ali, de tipo, pô, peraí, não é assim, vamos com calma, porque todo mundo tem que estar na mesma harmonia, né, digamos assim, e aí o diretor que vai, né, botar na mesa e fala, ô, peraí, segura legal, como é que faz esse jogo de cintura? Ih, não posso falar nomes, a gente não pode falar nomes, fofoca, a gente gosta, não, mas nem precisa falar nomes, é assim, ser humano, gente, o ser humano não é único, não é singular, né, a gente sabe disso, então, esse processo, ele pode ser intimidador, intimidador, ele pode ser assustador, mas ele pode ser desafiante, ah, é, você tá querendo o outro, então, vamos criar, sem grandes estardalhaços, não preciso dar um esporro geral, é, é, mas você tem, tem maneiras, entendeu, de, de não perder o objetivo, a questão é como não perder o objetivo que é, num plano de filmagem, tem aquela, aquele plano do dia, tem uma, uma história para contar, tem um conceito, eu preciso, eu não posso, por exemplo, Tadeu será a última pessoa, uma das últimas pessoas que vai jogar contra, porque ele é uma pessoa iluminada pela escolha dele da vida e, enfim, ele não tem esse, essa babaquice, entendeu, de, de, da vaidade que for, porque ele, com a história dele da calça, do, da insegurança, do, do negócio lá da língua preta, isso faz a história dele ser, de tal maneira própria, que, claro, eu faço terapia há 40 anos, gente, eu recomendo, inclusive, façam terapia, façam terapia, porque, pô, até chegar nesse ponto, e é só por hoje, viu, porque amanhã eu posso virar, então, essa, essa coisa, a gente precisa acreditar, cara, que a gente tem um propósito, que nós temos um, um propósito coletivo, e, se tem algum ruído da vaidade, do caráter, existe, como é que a gente faz para lidar com isso? É um desafio, mas, a melhor, uma das melhores maneiras é a gente ter o comprometimento, porque todos nós, a princípio, queremos a mesma coisa, claro que tem um que quer dar uma cotovelada, que acha que, pô, o Tadeu é muito talentoso, ele tem inveja do talento do Tadeu, acontece. É, eu vejo muito que, quando acontece isso, o diretor usa da psicologia, porque, às vezes, quando a direção se manifesta numa situação dessa, cria um clima, quebra uma harmonização que está acontecendo, aí eu observo que, com a direção, para não acontecer esse desequilíbrio, ele usa muito da psicologia, não chega gritando, chega fazendo com que aquela pessoa entenda que está extrapolando um pouco do que está sendo proposto naquela situação. Eu, quando encontro alguém nessa situação, eu tento me adaptar, eu não vou para o embate, porque acho que também é ruim para mim, porque eu fico com o desequilibrado, já aconteceu. Há muito tempo, uma peça com a direção, até do Maurinho, o Mauro Medoza Filho, tinha uma atriz que estava me dirigindo em cena, eu, meu Deus, como é que vai estar? A direção e a pessoa, assim, eu vou ter que dar um corte, do meu gênero, eu vou ter que dar um corte. A pessoa não gostou, mas foi a pior coisa que eu fiz, mas também do dia seguinte a pessoa passou a me respeitar. Porque tem isso também, né? Mas, naquele momento que eu fiz isso, para mim foi muito difícil, eu dar continuidade naquele dia de produtividade. Já no dia seguinte, não. Ela entendeu que quem está para dirigir é o diretor, e o ator, com outro ator, está na mesma situação. Se eu não estou rendendo o que o ator está achando que poderia render, isso é um problema que a direção vai ter que tirar de mim. Mas eu observo, quando acontece isso, eu tento me adaptar, eu tento me distanciar, não me envolver, mas acontece muito, acontece muito. Mas eu observo muito que a direção usa muito da psicologia. É curioso você falar isso, porque conforme ele estava falando, eu fiz essa analogia na minha cabeça, eu pensei, o diretor é num set, é o RH do set. Sim. De alguma maneira. Poxa vida, acabou o corte, mas pode ficar tranquilo, fica relaxado, porque tem mais corte do Fora do Jogo Podcast pela frente. E aquela história, né, galera? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação, e nos siga em nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast. E nos siga em nossas redes sociais.